Nos últimos anos, temos testemunhado uma série de desastres naturais e pandemias devastadoras. Esses eventos incluíram furacões mortais, incêndios florestais, terremotos massivos e, é claro, a pandemia global de Covid-19. Essa sucessão de crises tem levado muitas pessoas a se perguntarem se a Terra está expressando sua raiva de alguma forma. Infelizmente, a situação pode piorar ainda mais, já que a NASA recentemente emitiu um alerta preocupante, indicando que a América do Norte está prestes a enfrentar o pior desastre dos últimos 300 anos. Mas de qual desastre a NASA está falando? E por que eles chegaram nessa conclusão? Fique comigo até o final que te contaremos todos os detalhes sobre o anúncio da NASA e a tragédia que poderá acontecer em 2024. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele, você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. De acordo com os registros do Gabinete das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, houve um aumento significativo nos desastres relacionados ao clima nas últimas duas décadas. Durante o período entre 1980 e 1999, ocorreram mais de 3 mil eventos relacionados ao clima. Entre 2000 e 2019, esse número mais que duplicou para tais desastres. Por exemplo, inundações no Afeganistão, Índia, Nigéria e aqui no Brasil causaram a morte de centenas de pessoas. Os terremotos na Indonésia e Afeganistão causaram a morte de milhares de pessoas. Bom, dada essas informações, parece que a Terra está seguindo um padrão, o que levanta da pergunta. Por que esses eventos estão ocorrendo mais rapidamente agora? Existem explicações científicas para isso? Sim, existem. A Terra está passando por mudanças rápidas e significativas. Não se trata apenas do aquecimento global ou do esgotamento da camada de ozônio. Há muitas outras mudanças acontecendo em nosso planeta que certamente afetarão nosso clima. Um aspecto crucial da Terra que está em declínio é o seu campo magnético. O campo magnético desempenha um papel vital em nosso planeta, protegendo-nos de erupções solares intensas que poderiam afetar negativamente a vida na Terra, incluindo seres humanos, plantas e animais. No entanto, os cientistas têm observado que o campo magnético enfraqueceu ao longo dos anos. O professor Nicholas Tovanen, do Centro Europeu de Ensino e Pesquisa em Geociências Ambientais, chegou à conclusão de que o campo magnético da Terra diminuiu pelo menos 30% nos últimos 3 mil anos, devido a diversos processos que ocorrem no núcleo do nosso planeta. Esses processos têm impacto direto na estabilidade e no fortalecimento do campo magnético terrestre. É esperado que o campo magnético da Terra atinja um nível crítico em um futuro próximo, provavelmente nos próximos 100 anos. No entanto, há uma área específica do campo magnético terrestre que tem preocupado os pesquisadores e representa um risco para o nosso planeta. Essa área é conhecida como Anomalia do Atlântico Sul. A Anomalia do Atlântico Sul é onde o cinturão de radiação da Terra mergulha para uma altitude muito baixa, chegando perigosamente perto da superfície terrestre. Essa anomalia cria uma fraqueza no campo magnético da Terra e pode ter implicações significativas, especialmente para a América do Sul. Nos últimos anos, observações científicas revelaram que essa área enfraqueceu ainda mais, em cerca de 6%. As consequências disso incluem a possibilidade de erupções solares penetrarem na atmosfera da Terra, seguidos por um aumento de doenças relacionadas à radiação, danos aos nossos satélites e a ocorrência de auroras boreais espetaculares na região. No entanto, é importante ressaltar que os impactos negativos da Anomalia podem não ocorrer imediatamente. Na verdade, pode levar mais alguns anos antes que esses impactos sejam sentidos na superfície terrestre. No entanto, coisas piores foram previstas para acontecer este ano, o que, segundo a NASA, afetará de forma significativa, especialmente nas regiões norte-americanas. Este desastre será o maior que a América do Norte já sentiu em 300 anos, e tudo por causa de outra anomalia na Terra, a falha de San Andreas. A anomalia do campo magnético na região do Atlântico Sul representa uma ameaça em termos de possíveis terremotos. A falha de San Andreas, onde as placas norte-americana e do Pacífico se encontram, é um ponto de grande instabilidade sísmica. Embora terremotos de magnitude 10 sejam raros, os cientistas alertam que a falha de San Andreas pode desencadear tremores de proporções apocalípticas. Um exemplo histórico de um terremoto significativo é o terremoto de Lisboa em 1755, que atingiu 8,5 na escala Richter, e resultou em perdas humanas significativas e um tsunami gigantesco. O movimento constante das placas tectônicas na crosta terrestre pode causar tremores devastadores, e a falha de San Andreas é um local de grande preocupação devido à interação das placas tectônicas na região. As placas tectônicas mais finas, que medem de 50 a 100 quilômetros, são chamadas de placas oceânicas, e as maiores, que medem de 125 a 200 quilômetros, são chamadas placas continentais. Embora Portugal esteja localizado próximo à fronteira das placas eurasiática e africana, isso ainda não justificava um terremoto de magnitude 8,5. Terremotos dessa magnitude ocorrem apenas em áreas onde a placa oceânica afunda sob a placa continental, resultando em tremores secundários maciços. As placas oceânicas e continentais de Portugal não se encaixam nessa descrição. Elas se misturam de maneira harmoniosa. No entanto, especialistas detectaram uma ruptura na crosta terrestre entre as placas oceânicas e continentais, o que foi a razão para o ocorrido. A falha de San Andreas, na Califórnia, é uma dessas áreas com potencial para algo tão destrutivo. Foi descoberta pela primeira vez pelo professor Andrew Lawson em 1895, e recebeu o nome do vizinho Vale de San Andreas. Você pode ver claramente essa linha de falha de uma visão aérea sobre a região. Também dá para observar uma camada preta de rocha entre as duas camadas, que é onde a própria falha se encontra. A falha de San Andreas é conhecida por ser um ponto crítico onde duas das maiores placas tectônicas se encontram. Essa região é famosa por ser associada a grandes desastres sísmicos, como retratado no filme Terremoto, a falha de San Andreas. Embora o filme seja uma dramatização exagerada dos terremotos que ocorrem na área regularmente, especialistas da NASA e geofísicos têm emitido advertências recentes indicando a possibilidade de um terremoto significativo atingir a América do Norte em 2024, o que poderia resultar em destruição semelhante à retratada no filme. Para entender melhor, vamos aprofundar um pouco na estrutura e mecânica dessa linha de falha. A falha de San Andreas forma a fronteira tectônica entre as placas norte-americana e do Pacífico. A falha de San Andreas é um local onde duas placas tectônicas se movem lentamente uma ao lado da outra em um deslizamento lateral. Essa falha é composta por três segmentos distintos, cada um com características únicas. No entanto, a variação na taxa de deslizamento torna essa falha imprevisível. A taxa de deslizamento refere-se à velocidade com que as placas se movem em relação uma à outra. Os cientistas observam e medem o deslocamento de características geológicas ao longo da falha para determinar as taxas de deslizamento. Embora a maioria das falhas geológicas tenha taxas de deslizamento de alguns centímetros por ano, na falha de San Andreas, essas taxas podem ser duas ou três vezes mais rápidas, ou até mesmo diminuir. A razão para essa variação ainda não é completamente compreendida pelos cientistas. Os cientistas acreditam que essa falha tenha sido responsável ou esteja diretamente relacionada a vários terremotos na América do Norte. Vários tremores ocorrem nessas regiões, especialmente na Califórnia e no Alasca, a maioria dos quais passa despercebida para o restante do mundo, já que são de pequena escala. Acredita-se que a falha de San Andreas seja diretamente responsável ou parcialmente relacionada a esses eventos. Além disso, os especialistas descobriram de que maneira e a direção em que essas placas estão se movendo. As placas norte-americanas parecem estar se movendo em direção à placa do Pacífico em uma direção sudoeste. Acreditam que isso esteja causando muitas forças compressivas a se acumularem e se dissiparem em regiões próximas. É importante observar que muitas pessoas residem na região dessa falha. Portanto, seria realmente desastroso se as placas cedessem e causassem tremores, como prevê a NASA. Caso você esteja se perguntando por que isso ainda não aconteceu, é porque um grande deslocamento das placas leva tempo para acumular pressão. A pressão das forças compressivas nessa região tem se acumulado ao longo dos anos e é apenas uma questão de tempo até que finalmente ocorra em forma de um terremoto maciço. É por isso que especialistas e cientistas estão preocupados. Os riscos com falhas como essa são muito altos. Se um terremoto grande ocorresse na falha de San Andreas, poderia interromper as principais rotas de transporte em várias partes da América do Norte. Mas temos um grande problema. A NASA revelou que não houve um grande alívio de estresse da falha de San Andreas desde 1857. Isso quer dizer que ela está se acumulando por mais de 150 anos, o que é realmente preocupante. Esse tempo se encaixa no intervalo para terremotos catastróficos, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Terremotos catastróficos são propensos a ocorrer aproximadamente a cada 200 anos. Você pode perceber que a falha de San Andreas está quase pronta para uma grande série de tremores. Os especialistas estão monitorando cuidadosamente os sinais de atividade sísmica e alertando o público sobre possíveis perigos. Eles desenvolveram modelos para estudar como um terremoto iminente afetaria uma determinada região e se poderia se propagar para áreas adjacentes. Em caso de um terremoto com magnitude 9 ou superior, podem ocorrer efeitos de propagação significativos que afetariam outras regiões, como Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e América Latina. Esses efeitos podem incluir tsunamis e mudanças climáticas severas. Eles preveem que o número de mortes ficará na faixa de milhares, pois haverá tremores secundários mesmo vários dias após o evento. Não é possível prever quais partes das cidades sobreviverão. Os prédios sofrerão danos graves, especialmente porque os especialistas previram que incêndios acompanharão o evento. Na verdade, os especialistas acreditam que os danos causados pelo fogo após o terremoto poderiam ser muito piores do que se imagina se os ventos de Santa Ana estivessem soprando quando o terremoto atingisse a América do Norte. Os ventos de Santa Ana são em grande parte responsáveis pelos incêndios florestais que ocorrem aleatoriamente na região. Vamos relembrar o grande terremoto de 18 de abril de 1906, com magnitude 7.8, que causou destruição maciça na região, resultando na morte de mais de 3 mil pessoas, destruição de mais de 80% da cidade e perdas financeiras de mais de 400 milhões de dólares. Isso ilustra o potencial devastador de um terremoto de maior magnitude na área, sem falar de todos os danos secundários no decorrer dos dias. Se um terremoto atingir a região em 2014, os danos materiais podem chegar a bilhões de dólares, haverá perda de vidas e as consequências econômicas podem ser significativas. Mas além do aviso sobre o terremoto, a NASA também tem emitido um alerta sobre uma força terrível que pode atingir a América do Norte, trazendo o pior clima já visto. Essa força teve um papel nas condições climáticas severas de 2020. É chamada de El Nino. O El Nino é um padrão climático regulado pelas mudanças na temperatura da água do Oceano Pacífico. Existe outra força chamada La Nina, que durou de setembro de 2020 até o início de 2023. Em termos simples, o El Nino se refere a temperaturas quentes da superfície do mar, enquanto a La Nina se refere a temperaturas frias da superfície do mar. Essas duas forças afetam o clima em várias regiões ao redor do mundo. Até agora, ocorreu um evento de La Nina de 2020 até 2022. A Organização Meteorológica Mundial estava perplexa, mas suspeitava que isso continuaria até 2023, o que de fato ocorreu. A La Nina finalmente cessou em fevereiro de 2023. Agora, cientistas e especialistas estão alertando a América do Norte e o resto do mundo para se prepararem para um evento de El Nino. Além disso, existem outras ameaças existenciais por aí, pelas quais a NASA está alertando a humanidade para ficar atenta. Uma dessas ameaças é o asteroide chamado Apophis. Este asteroide já havia sido identificado dirigindo-se para a Terra por cientistas, mas eles nunca pareceram acertar a data do impacto. No entanto, seu tamanho causa preocupação, pois os cientistas da NASA revelaram que ele pesa 61 milhões de toneladas e tem pelo menos 340 metros de diâmetro. Um asteroide tão gigantesco criaria um impacto massivo que destruiria milhões de vidas e propriedades. Além disso, ele está vindo em nossa direção a uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. O impacto desse asteroide seria 800 vezes maior do que a famosa explosão da bomba nuclear de Hiroshima. É importante destacar que todas essas são apenas previsões e podem estar corretas ou incorretas. assim como os inúmeros desastres naturais sem precedentes e os fenômenos espaciais inexplicáveis que ocorreram recentemente, há muitos acontecimentos que desafiam nossas teorias e previsões científicas, revelando que ainda há muito desconhecido sobre a Terra e o Universo. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!